Música Hum, o que temos aqui? Tá, Luiz Bruno, estudando odontologia do Otávio Silvestre, o que mais que eu tenho aqui? Ou será doutor, tá, Luiz Bruno? Agora eu lhe faço uma pergunta, essa pessoa que está aqui na foto, que tem até pinta de doutor, não é a mesma pessoa que está olhando pra mim, não? Você tem coragem de olhar pra mim e falar, não era eu, quem era então? Eu? Eu quero olhar nos seus olhos e você diria pra mim? Olha pra mim! Não era eu! Era você sim, eu estava lá, eu presenciei tudo, tá aqui, tem um provas! Não era eu! Não era eu, não era eu, C.R.O. tá enganado, isso aqui é meu estágio, tô aqui pra aprender Música Toda semana no mesmo mistério, é proibido mais o que eu quero, de manhã na faculdade eu vou ganhar Olha esse gente aqui, fala sério, a ISO vai ser top e eu espero, alguém vem gravar que eu tenho que postar Música Chegou um rapaz, abre a boca, vai, poxa, tô triste, só tem que raspar Me desculpe, aê, não vou te perder, o mago da faceta vai te ajudar Música Não era eu, não era eu, não era eu, C.R.O. tá enganado, isso aqui é meu estágio, tô aqui pra aprender Não era eu, não era eu, não era eu, acho que tô enganado, aqui é não remunerado, tão querendo me prender Eu vou nevendo até morrer Música A luta chata, tô aqui no tédio, o peru tá falando de desprezo, tô editando em casa pra postar É que meu preço não aceito o crédito, só quero que desconta meu dedo, Paulo nem sonhou quanto eu vou ganhar Vocês falam demais, mas eu sou capaz, pobre o outro sem meu lugar Eu vou te dizer, mas tem sigilo, aê, o meu segredo que ainda vou me informar Não era eu, não era eu, C.R.O. tá enganado, isso aqui é meu estágio, tô aqui pra aprender Não era eu, não era eu, não era eu, não era eu, C.R.O. tá enganado, isso aqui é meu estágio, tô aqui pra aprender Não era eu, não era eu, não era eu, acho que tô enganado, aqui é não remunerado, tão querendo me prender Eu vou negando até morrer Eu vou negando até morrer